Testemunhos Seletos, Volume 3, Capítulo 18 A Centralização Santa Helena, Califórnia, 4 de setembro de 1902 Aos dirigentes de nossa obra médica Caros irmãos, o Senhor atua imparcialmente em todas as partes de sua vinha. São os homens que desorganizam a sua obra. Ele não concede ao seu povo o privilégio de coletar grandes somas de dinheiro para estabelecer instituições em poucos lugares, de modo que nada fique para instalar instituições similares noutros lugares. Muitas outras instituições devem ser fundadas nas cidades dos Estados Unidos, especialmente na parte sul, onde até agora pouco tem sido feito. Nos países estrangeiros devem empreender-se e dirigir-se com êxito muitos empreendimentos médico-missionários. A fundação de sanatórios é tão importante na Europa e noutras terras estrangeiras quanto o é nos Estados Unidos. Quero, Senhor, que seu povo compreenda devidamente a espécie de trabalho que tem de ser realizada, bem como a sua parte com um administrador fiel e prudente na inversão dos capitais. No tocante à construção de edifícios, quer ele que se calcule o gasto a fim de saber-se se há dinheiro suficiente para terminar o empreendimento. Quer também que lembremos que não se deve concentrar todo o dinheiro de modo egoísta em poucos lugares somente, mas convém ter em conta outros muito numerosos, onde também têm de ser fundadas instituições. Das instruções que recebi, depreende-se que os administradores de todas as nossas instituições, especialmente dos sanatórios recém-fundados, devem economizar com cuidado para poder acudir em auxílio de instituições similares que devam ser fundadas noutras partes do mundo. Mesmo que tenham em caixa boa quantia de dinheiro, cumpre fazer planos com vistas para as necessidades do grande campo missionário de Deus. Muitos hospitais Não é a vontade de Deus que seu povo construa hospitais gigantescos em parte alguma. Em vez disso, convém fundar muitos deles. Não devem ser grandes, mas suficientemente equipados para realizarem um bom trabalho. Foram-me feitas advertências acerca da formação de enfermeiros e evangelistas médico-missionários. Não devemos centralizar esse preparo num único lugar. Em todos os sanatórios existentes, é que devem ser preparados jovens de ambos os sexos para o trabalho médico-missionário. O Senhor abrirá perante eles um caminho ao se porem a trabalhar para ele. As provas evidentes do cumprimento das profecias declaram que está próximo o fim de todas as coisas. Muito trabalho importante precisa ser feito fora e distante dos lugares em que no passado esteve grandemente concentrado. Ao canalizarmos água para irrigar um jardim, não tratamos de aguar uma parte somente, deixando as demais em secura completa abradarem. Dá-nos água! E isso, não obstante, representa a maneira em que a obra tem sido executada em poucos lugares com o abandono do grande campo. Permanecerão desolados os lugares áridos? Não! Circule a água por todas as partes, levando consigo júbilo e fertilidade. A Fonte da Nossa Força Nunca devemos confiar na reputação e categoria mundanas. Nunca, ao fundar instituições, deveremos buscar competir com as instituições mundanas em tamanho e esplendor. Alcançaremos a vitória não construindo edifícios maciços, nem rivalizando com os nossos oponentes, mas cultivando o espírito cristão, espírito manso e humilde. Mais valem a cruz e as esperanças frustradas com a vida eterna final do que viver como príncipes e perder o céu. O Salvador da humanidade nasceu de pais humildes, num mundo mal e amaldiçoado por causa do pecado. Foi criado na obscuridade de Nazaré, pequena cidade da Galileia. Começou o seu trabalho na pobreza e sem alta linhagem mundana. Assim, introduziu Deus o Evangelho de maneira inteiramente diversa da que muitos em nossos dias consideram aconselhável para a proclamação do mesmo Evangelho. No próprio início da dispensação evangélica, ensinou ele a sua igreja a não confiar na grandeza nem no esplendor mundanos, mas no poder da fé e da obediência. O favor de Deus é de maior valor que o ouro e a prata. O poder do seu espírito é de valor incalculável. Assim diz o Senhor, os edifícios só darão feição à minha obra, quando os que os constroem seguem a minha instrução referente ao estabelecimento das instituições. Se os que no passado dirigiram e sustiveram a obra houvessem sido dominados de sentimentos puros e isentos de egoísmo, nunca teria havido acúmulo egoísta de grande quantidade dos meus meios em um ou dois lugares. Instituições teriam sido estabelecidas em muitos lugares. As sementes da verdade, semeadas em muitos campos mais, teriam germinado e produzido fruto para a minha glória. Os lugares que foram descuidados precisam agora merecer a vossa atenção. O meu povo precisa fazer uma obra rápida. Os que com pureza de propósito se consagrarem inteiramente a mim, de corpo, alma e espírito, trabalharão segundo os meus métodos e em meu nome. Cada qual se manterá em seu lugar e olhará para mim, seu guia e conselheiro. Eu instruirei o ignorante e ungirei com colírio celestial os olhos de muitos que agora estão imersos em trevas espirituais. Suscitarei obreiros que executem a minha vontade para prepararem um povo que subsista perante mim no tempo do fim. Em muitos lugares, que já deveriam haver sido providos de sanatórios e escolas, estabelecerei as minhas instituições, as quais virão a ser centros de preparo de obreiros. A compra de propriedades para instituições O Senhor influenciará a mente de pessoas em setores inesperados. Alguns que aparentam ser inimigos da verdade empregarão pela providência divina os seus meios para comprar propriedades e construir edifícios. Com o tempo, essas propriedades serão oferecidas à venda a preço muito inferior ao seu custo. Nossos irmãos reconhecerão nesses oferecimentos à mão da providência e comprarão assim propriedades excelentes para serem usadas na obra de educação. Planejarão e agirão com humildade, abnegação e sacrifício. Assim é que homens de posses estão inconscientemente preparando auxiliares que permitirão ao povo de Deus fazer a sua obra avançar rapidamente. Em vários lugares serão compradas propriedades para serem usadas como sanatórios. Nossos irmãos devem estar alerta às oportunidades de comprar, distante das cidades, propriedades em que já haja edifícios e pomares em plena produção. A terra é uma propriedade valiosa. Junto aos nossos sanatórios deve haver terrenos dos quais uma pequena parte pode ser usada para a construção de residências dos funcionários e de outras pessoas que se preparam para a obra médico-missionária. Instituições gigantescas Foi-me muitas vezes mostrado que não é sábio construir instituições gigantescas. Não é pelo tamanho de uma instituição que deve ser avaliada a grandeza da obra em prol das almas. Um sanatório gigantesco exige muitos obreiros. E onde muitos deles estiverem reunidos, é sobremoro difícil manter padrão elevado de espiritualidade. Numa instituição grande, costuma acontecer que os cargos de responsabilidade são desempenhados por obreiros faltos de espiritualidade, que não exercem sabedoria no procedimento com os que, se fossem sabiamente tratados, seriam despertados, convencidos e convertidos. Não foi feita em nossos sanatórios a quarta parte do trabalho que poderia haver sido feito, de abrir as Escrituras aos pacientes. E isso teria sido feito em nossos sanatórios se os próprios obreiros houvessem recebido ampla instrução religiosa. Onde muitos obreiros estão reunidos num lugar, é necessária uma administração de grau espiritual muito mais elevado do que em geral tem sido mantida em nossos grandes sanatórios. Poderia parecermos que fosse melhor escolher para nossos sanatórios lugares em meio aos ricos, que isso daria feição à nossa obra e garantiria amparo para as nossas instituições. Mas não há nisso lógica. O Senhor não vê como vê o homem. 1 Samuel 16, verso 7 O homem atenta para a aparência externa. Deus observa o coração. Quanto menos grandes edifícios houver em volta das nossas instituições, tanto menos mortificação experimentaremos. Nossos sanatórios não deverão ser localizados próximo das residências de pessoas ricas, onde serão considerados como uma inovação e objeto de aversão e comentados desfavoravelmente porque recebem a humanidade sofredora de toda a espécie. A religião pura e imaculada faz dos que são filhos de Deus uma só família, ligados com Cristo em Deus. Mas o espírito do mundo é orgulhoso, parcial, exclusivista e favorece apenas uns poucos.